E a esposa do jornalista da Globo, Léo Batista, a Leila Belinasso, foi encontrada morta pelo marido na piscina da sua casa no último sábado, dia 29, em Jacarepaguá. A polícia civil do Rio de Janeiro confirmou esta informação e disse que o caso está sendo investigado. Abre aspas, segundo a 32ª DP de Itacoara, foi aberto inquérito para apurar as circunstâncias da morte. A perícia foi realizada no local e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal, o IML do Centro. As investigações estão em andamento, disse a polícia em um comunicado. A emissora Globo lamentou o ocorrido e, sem dar detalhes do caso, divulgou que Laila morreu após sofrer um infarto. Conforme relato ao colunista Léo Dias, do Metrópolis, o ex-apresentador do Globo Esporte, estava dentro de casa quando Laila entrou na piscina. Ao sair, ele teria visto a mulher segurando uma boia salva-vidas, mas com o rosto na água. Léo imediatamente pulou na piscina, mas sua parceira já estava em óbito. A polícia fez perícia no local e uma investigação foi aberta para apurar as circunstâncias da morte. Mais uma informação que você acompanhou aqui no canal do Ariel Selva. Gosta do nosso conteúdo? Deixa o like, se inscreva-se no sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada, que tem notícias todo dia para você. Também acessa nosso site, é o www.divuiconosco.com.br, no Google Divulgação by Ariel. Mulher do apresentador da Globo, Léo Batista, encontrada morta em sua piscina. Tchau, tchau.